O Rio Grande do Sul teve uma quarta-feira com temperaturas baixas pela manhã, mas agradáveis no período da tarde. A mínima em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, foi de 8 graus e 5 décimos. Já em São Borja, na fronteira oeste, a máxima chegou aos 32 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã aqui no estado. A quinta-feira será mais um dia de grande variação térmica. O frio pela manhã continua, principalmente na serra, mas as temperaturas aumentam rapidamente e as máximas ultrapassam os 31 graus na fronteira oeste e nas missões. O sol segue predominando em praticamente todo o estado. O tempo fica parcialmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, a mínima é de 16 graus, assim como no litoral sul. Sol entre nuvens e 16 graus pela manhã em Rio Grande. Em Vacaria, na serra, o dia começa gelado. A mínima é de 11 graus. Variação de nuvens e máxima de 28 em Santana do Livramento, na Campanha Gaúcha. Já na fronteira oeste, há a possibilidade de pancadas em pontos isolados. A máxima atinge os 33 graus em Uruguaiana. O movimento intenso na Praça da Alfândega mostra que a correria é grande para deixar tudo pronto para a edição de número 59 da Feira do Livro, que abre nesta sexta-feira. Enquanto os últimos pregos estão sendo colocados, os vendedores abrem as caixas e começam a desempacotar os livros. As prateleiras já começam a ficar cheias e quase tudo está organizado. Os 140 estandes que estão sendo montados vão expor obras com descontos de 20%. Para estimular o diálogo e a construção da harmonia entre as comunidades palestina e israelense, o governo do Estado promove a mostra Cinema e Paz. O evento traz a Porto Alegre renomados cineastas de Israel e da Palestina, além da exibição de filmes com a proposta de reflexão sobre a tolerância a respeito e solidariedade entre os povos do Oriente Médio. O diretor, produtor e escritor israelense Amos Gittay, recentemente premiado nos festivais de Cannes e Veneza, é conhecido pela produção de documentários e longas-metragens em torno do Oriente Médio e dos conflitos entre árabes e judeus. Com mais de 80 filmes com temática da paz entre os povos, abandonou a arquitetura para ser cineasta, apostando na sétima arte para aproximar fronteiras. Atualmente, a cultura é um dos poucos setores da sociedade em que os diferentes se estendem à mão e que permite o diálogo. Para o diretor do Instituto Estadual do Cinema, a presença de Gittay em Porto Alegre reforça o orgulho de quem acredita na arte como um elemento fundamental da paz. A importância de trazê-lo a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, é trazer hoje, talvez, no cinema, a pessoa que melhor fale através dos seus filmes sobre o tema da paz e a questão toda que envolve o Oriente Médio. A vinda do cineasta e os debates sobre o papel do Rio Grande do Sul na construção da paz entre judeus e palestinos vem sendo construídos em etapas. Uma delas foi a realização do Fórum Palestina Livre, em 2012. A outra, a missão do governador Tarso Genro ao Oriente Médio. É necessário mudar profundamente a subjetividade da região, dos dois lados, para que haja mais tolerância e para que os políticos, como ele disse, possam cumprir o seu papel. E essa é uma função da arte. Esse evento aqui, para nós, é ainda, inclusive, um evento surpreendente, porque foi um evento que foi solicitado, tanto pelo governo israelense, como pela autoridade palestina, que nós estamos realizando. E a semana que vem nós temos aqui diretores palestinos de cinema para continuar esse diálogo. A mostra ocorre na Casa de Cultura Mário Quintana. Nesta semana serão exibidos filmes israelenses. Na próxima semana é a vez dos palestinos. Todas as sessões têm entrada franca e as senhas devem ser retiradas na própria Casa de Cultura Mário Quintana. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVA Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho